Alô, meu povo de Pai de Guerra! Mostrando a minha identidade, eu posso provar a verdade A essa gente, como eu sou da mocidade dependente Quero ser a fioveira, vai ter minha bandeira e plantar minha raiz Vai ter minha bandeira e plantar minha raiz Desse mundo louco e do povo, eu vou levar, dar consigo A passar do tempo, e nas estrelas bater meu grito Meu grito, dos meus meus adeus Quero me agradar Sou a mocidade, sou independente Vou a qualquer lugar, eu sou Sou a mocidade, sou independente Vou a qualquer lugar Boa, 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 sonho Baiana, dançou o samba Carilhando o teu tempo Em busca de outros ambas Boa, 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 sonho Baiana, dançou o samba Carilhando o teu tempo Em busca de outros ambas Boa, boa, Igor Todo o universo zampar Até os artes de rádio maturou Agora a vida da divina se inventou E saibessa o espaço ideal E o universo ou eu quero falar É você a pioneira Vai queirar minha bandeira e plantar minha raiz Vai queirar minha bandeira e plantar minha raiz E queimou, queimou Eu sou o povo, queimou levar pra nos rios Pra nos rádios de rádio E as esperas, mas perdido Perdido, cruzes e valendo É o brilhante Sou a mocidade, sou independente Vou honrar Sou a mocidade, sou independente Vou a qualquer lugar Vou a rua com o sol Maiana não sou o samba Carinhando, perdendo Em busca de outros bambas Vou a rua com o sol Maiana não sou o samba Carinhando, perdendo Em busca de outros bambas Quero ver Quero ver Quero ver O céu me está ligado Quero ver O universo não vou chorar Opa Todo o universo se vai Até o céu se vai me amar no voo A voz na vida é que se meidou Está em festa no espaço federal Amor Qual o universo se vai me amar no voo Inscreva-se E as esperas, mas perdendo Obrigado.